Música É alcançar o lugar de integralidade e plenitude. O mundo nos apresenta uma série de estereótipos de celebridades que alcançaram este lugar. Muitas pessoas se deixam entorpecer por este conceito visual e imaginário que enobrece a aparência ao invés da essência. Que apresenta o rótulo ao invés do conteúdo. Que fabrica ícones falsificados que chegaram a este lugar ilusório. Mas que ao final das contas não comunicam nada de concreto. Que nos gera inspiração. É um termo que pode ser relativo. Já que o que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim. E vice-versa. Mas de acordo com as escrituras, o que é alcançar a plenitude de um propósito? Por isso, Paulo, ao final de seu ministério, declara. Cumpri a carreira e guardei a fé. Com vocês, o Head deste evento, Luiz Hermínio. Glória a Deus. Eu perguntei como é que eu entro dançando, pulando, assim. Eu fiquei e disse, como é que eu entro agora já? Eu disse, andando. Boa noite. Pai do Senhor a todos. Vocês estão felizes? Importante que você esteja feliz. E quero fazer uma oração. Estende a mão para cá. Me abençoa. Amém. Era só uma oração, não é uma vigília, não, gente. Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Eu posso pegar isso aqui? Posso? Estou muito feliz de estar aqui e de poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu penso ser importante para os nossos dias. Porque, às vezes, nós temos muitas palavras para os nossos dias, mas não temos o coração que os nossos dias precisam. E eu queria muito compartilhar um pouco daquilo que está no meu coração. Eu sei que foi dois dias e eu estava fora, cheguei hoje à tarde. Eu acompanhei um pouquinho algumas ministrações enquanto estava no hotel, no aeroporto. E eu sei que vocês receberam bastante informações, foram muito abençoados aqui, uma equipe fantástica. E a ideia do GPC é essa mesmo. Entendendo que, quando Jesus foi comissionar os seus discípulos, ele não foi na sinagoga. Ele foi nas ruas. Ele foi buscar gente que vivia a vida normal. Que vivia o cotidiano da vida normal. Ele foi pegar o pescador, alguém que estava consertando a rede, alguém que estava cobrando impostos. Ele não foi dentro de uma igreja comissionar os seus discípulos. Ele não foi numa sinagoga. Ele foi nas ruas. E o Senhor tem levantado pessoas para fazer coisas extraordinárias, mas são pessoas comuns. Eu acho que o extraordinário de Deus é isso, essa simplicidade. E tem uma palavra no meu coração. Eu sou pastor, para quem não me conhece, sou o Luiz Hermínio. Assim eu dispor para serviços leves. Não carrego peso desde o dia que eu conheci Deus, assim, de verdade. E eu vou falar do que eu sou e do que eu faço. E eu espero que isso contribua com o que você está fazendo. Porque mais importante do que o que você está fazendo é o que você está se tornando. Por aquilo que você está fazendo. Porque se aquilo que você está fazendo não está tornando você melhor, então não faz sentido o que você está fazendo. Porque o que você está fazendo tem que tornar você uma pessoa melhor. Melhor para Deus, melhor para o seu cônjuge, melhor para os seus filhos, melhor para os seus amigos, melhor para a sua cidade. Porque você é um grande contribuinte. Deus quer fazer algo através de você para a sua cidade. Então, eu quero muito poder contribuir um pouco com isso. Eu vim com a minha melhor roupa de crente hoje. Estou muito longe do Jackson, não é, gente? Eu espero poder contribuir um pouco com aquilo que você está fazendo. Eu quero ser o Pedro hoje. Sabe aquele Pedro que pescou a moeda? Quem conhece essa história da Bíblia? Pedro que pescou a moeda, tirou a moeda da boca do peixe, do ventre de um peixe, ele tirou uma moeda e serviu ela, serviu Jesus. Eu quero poder ser o Pedro hoje, de achar esse tesouro aí dentro de você. Amém? Porque tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer, já está em você. E as pessoas que Deus levanta para te ajudar, elas sempre vão agregar, elas sempre vão desafiar você. Mas você sempre vai ser, como o Henrique estava falando, de dentro para fora. Eu acredito muito nisso. De dentro para fora. Porque tudo que você vai agregar na sua vida tem que contribuir com o que você já é. Porque você já é. Deus criou tudo na sua realidade, querido. Agora, Deus nos deu a capacidade de mudar essa realidade. Por exemplo, Deus criou um ovo. A sua ajuda externa, ela pode transformar esse ovo num omelete. Você vai lá, corta uma cebolinha, põe um tomate. Ela não é. Joga para cima, vira para o outro lado. Pronto, você fez o omelete. Fez ou não fez? A sua ajuda externa, você aprimorou uma realidade que Deus criou e você tornou aquilo melhor. E Deus capacitou o homem para fazer isso. Para tornar o que ele fez melhor. Agora, você nunca vai conseguir transformar de um omelete um ovo. Agora, você pode fazer de um ovo um omelete. Por quê? Porque a sua ajuda externa, ela não pode mudar uma realidade de Deus. Ela não pode modificar uma ideia original. A ideia original é que Deus criou o homem capaz de multiplicar, capaz de frutificar, capaz de sujeitar. E nós precisamos entender isso. E eu quero aqui... Vocês estão vendo montar o teclado ali? Fique tranquilo, eu não vou fazer um culto. Eu sei que vocês estão doidos para dar uma chapadinha, né? E eu também. Aleluia. Essas eram as palavras bonitas que eu sabia. Não, querido. Eu sei mais coisa. Eu queria deixar um texto bíblico para a gente começar. Amém, gente? Eu não vou dizer, abasso a Bíblia. Você trouxe Bíblia. Então, ligue as suas Bíblias. Ligue as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Nós vamos ler até o 27. Se você tem aí no seu celular. Diz assim. Filho meu. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Algumas traduções dizem a fonte da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Precisa falar mais disso? Irmão, se as pessoas ouvissem mais as prevenções de Deus, nós não precisaríamos de tantas correções. Porque Deus é um Deus que vem prevenindo a humanidade. Deus gosta da prevenção. Eu também gosto. Eu gosto muito da saúde preventiva. Eu gosto muito de trabalhar com a prevenção. Por quê? Porque quem trabalha com a prevenção não precisa trabalhar na correção. E nós vivemos hoje num ambiente assim que é afetado muito pelas imagens. Muito. Como ser fiel? Como ser leal? Como tratar os nossos negócios lealmente? Como tratar nossa vida, nossas amizades com lealdade, no meio de uma sociedade que às vezes perdeu o sentido do que é ser leal. Porque às vezes a gente é fiel, mas não é leal. Qual é a diferença? É que você pode ser fiel a uma tarefa dada, mas não ser leal à pessoa que deu a tarefa. Então, só cumprir o papel não torna você uma pessoa leal. O senhor tem falado muito conosco, no nosso coração esses dias. Eu não sei, assim, o senhor me dá uma palavra por mês. Todo mês, assim, é uma coisa tremenda. Eu saio do meu quarto, tem um quartinho lá em casa onde a gente passa um tempo, assim, muito precioso, sozinho, lendo, estudando, ficando sozinho. Às vezes eu entro lá no quarto, eu faço jejum de palavra. É muito bom ficar sem falar. É muito bom parar para ouvir. Porque a gente tem aquela concepção que oração é para falar para Deus, é para dar conselho para Deus e não para ouvir a Deus. E Deus sempre quis falar com a gente. E o senhor tem falado conosco esses dias sobre isso. Por isso, esse evento. Até eu pedi para o Jackson, assim, ano passado eu já, eu fui o último, não é, Jackson? É, porque depois não tem mais nada para falar, daí isso põe eu, não é, irmão? Não tem problema nada, estou brincando. Mas, por quê? Porque sobre tudo que você recebeu, tudo que você agregou ao teu conhecimento, agregou ao que você aprendeu, agregou, você vai sair daqui com uma bagagem, com muita informação. E, agora, isso tudo precisa estar firmado de um coração íntegro. Porque nós estamos vivendo num tempo que as pessoas são movidas só por resultados. e o resultado, vamos dar resultado, custe o que custar, não é? E as pessoas, às vezes, buscam posição para terem resultados. E buscam posição para ter autoridade. E quem dá autoridade não é a posição. Às vezes a pessoa está numa posição, mas ela não tem uma graça de Deus. E nós precisamos dessa graça de Deus, querido. Independente se você vai numa igreja ou não. Tem pessoas que vivem debaixo de uma graça de Deus. E Deus deu essa capacidade para o homem. Deus capacitou o homem para representá-lo. Deus capacitou o homem. Eu diria que o homem, ele é a continuidade da criação. Deus chamou o homem para participar. Então, não adianta só ter uma palavra para esse tempo. Nós precisamos ter um coração para esse tempo. Que tem pessoas lá no seu trabalho, lá onde você está, que elas não precisam de mais informação. Elas precisam de um abraço. Para destravar de alguém que ative o que ela já tem. Alguém que ative o que ela já carrega. Por quê? Isso aconteceu comigo. Eu não quero ser um ministro que vá para um púlpito todo domingo só para informar as pessoas. Eu quero poder fazer as pessoas pensarem. Provocá-las. Provocá-las a uma mudança de paradigma. Porque todos nós, irmãos, a nossa natureza caída, a gente é propenso em pensar primeiro na gente. A gente é propenso em pensar primeiro no nosso umbigo. É uma coisa normal do ser humano. Mas eu estava conversando com um irmão aqui agora. Ele perguntou, pastor, como é que faz isso? Como é que você aguenta isso tudo aí? Irmão, é um exercício. É como se você estivesse em uma academia. Você vai ter que mexer músculos que você nunca mexeu. E vai criar dores que você nunca sentiu. Mas tudo isso faz parte de um grande propósito de Deus. Amém? Porque nós temos, nós somos um ser espiritual passando por uma experiência humana. Um homem chamado Blazer Pascal, um filósofo, um físico, ele diz que nós não somos um ser humano buscando uma experiência espiritual. Ele diz que nós somos um ser espiritual passando por uma experiência humana. e às vezes a gente se esforça tanto para ser espiritual e eu vejo muito isso na igreja. As pessoas se esforçando para serem espirituais passam horas orando, vão ao monte orar, tem as manifestações espirituais, mas a vida prática não condiz com a sua espiritualidade. Você vai ver na Bíblia, porque às vezes as pessoas pensam que a Bíblia é só um livro para os evangélicos. Não, querido, a Bíblia é uma vida prática. Você não vai ver na Bíblia Jesus ensinando como ser um homem espiritual. Ele ensina uma vida prática. Como ser marido, como ser esposa, como ser cidadão, como ser patrão. Ele diz, vós, patrões, tratai bem os vossos funcionários. Você trabalha com alguém? Honre a pessoa que te deu esse lugar. Então, assim, a vida que Jesus ensina é uma vida prática. e a nossa humanidade é manifestada numa vida prática, numa vida diária. Eu sou um pregador. Eu não sei se eu sou um pregador, mas eu quero ser. E eu me esforço para isso. Eu leio bastante, eu estudo bastante. Eu não fico esperando mais um ovo chegar. Eu vou fazer homelete com aquilo que Deus me deu. Eu vou trabalhar nele. Deus me deu uma capacidade de pensar. E aquilo que eu penso é que dá início às minhas ações. Então, eu sei que Deus me chamou para tocar pessoas, para abraçá-las, para ativá-las, para despertá-las. E, às vezes, as pessoas perguntam, como é que você aguenta? Eu não sei. Eu sei que é uma graça de Deus. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Isso me faz bem. Mas eu não deixei de ser pai, não deixei de ser marido. Eu estava agora, eu vim do futebol agora com o meu filho. Eu fui levar ele em Belo Horizonte. Ele estava fazendo uma avaliação lá no Atlético Mineiro. Ficou lá três dias. Vai voltar em setembro. E eu aproveitei e dei uma pregadinha também. De manhã era o treino e de noite nós vamos dar uma chapadinha. Porque também ninguém é de ferro. Então, mas a gente não deixou. E amanhã eu acordo sete horas da manhã para levar ele em Joinville que vai jogar o campeonato catarinense. eu vou estar cansado, certamente. Por quê? Porque eu estou pregando a semana inteira. Mas tem uma coisa que eu não posso abortar da minha vida. Porque vai ter um dia que eu não vou mais ser um pregador. Mas eu vou continuar sendo pai. Então, as coisas que vão continuar comigo são as minhas prioridades. As prioridades são aquelas que vão eternizar comigo. Vão eternizar na minha velhice. Entendeu? Talvez daqui a pouco eu não tenha mais força para entrar num avião. Daqui uns 50 anos, quem sabe? A fé também é de Deus, viu? Mas, é verdade. Talvez, eu não sei. Deus é quem sabe. Mas eu vou continuar sendo pai. Então, eu preciso priorizar aquilo que vai eternizar comigo. Porque, querido, você está passando por uma experiência humana. Você é um ser espiritual. Independente se você é católico, evangélico, espírita, não importa. Porque Deus não é religioso. Deus é santo. E Ele capacitou você para funcionar. Ele capacitou você para criar. Para dar continuidade à sua criação. Isso é uma dádiva do céu. Aí, às vezes, a gente diz assim, mas aquela pessoa tem mais fé do que a outra. Não, Ele não tem mais fé do que a outra. Porque Deus seria injusto se Deus desse mais fé para um e menos fé para o outro. Um fede mais, o outro fede menos. Não é verdade? Mas, não. Deus deu uma capacidade igual para todos. Só que uns usam mais do que os outros. Uns funcionam porque eles acreditam mais. eu tenho quatro filhos e eu já falei disso aqui uma vez. Eu tenho quatro filhos. A Pamela, o Anderson, a Bruna e o Samuel. Vocês estão gravando isso, né? Glória a Deus. Só que a Bruna, irmão, a minha filha Bruna, ela tem 27 anos. Ela é casada com o Charles, tem duas meninas. Ela liga ela para casa domingo, meio dia. Já almoçaram? Não. Estamos indo aí almoçar. Não. Não vem. Mas, ela vai. E, ela entra. Ela vai entrando. Eu estava nos Estados Unidos esses dias. Ela me ligou. Pai, compra o celular para mim. Eu disse, pede para o seu marido. Ela disse, não, mas você está aí nos Estados Unidos, aí é mais barato. Compra aí, depois a gente paga. Ela não paga. Ela não paga, irmão. É, só fala. Tá, depois a gente vê, tá? Tá. Daí, de vez em quando, cai no meu celular o cartão. Ela pega a senha do cartão da mãe. Né? Mas, eu leio ali e dou risada. Porque é para isso que eu trabalho. A Bíblia diz que o pai agrega para os filhos. E, 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 e eu dou risada. A Bruna está atacando de novo aqui. E aí, quando tem almoço lá em casa, agora não, porque a Pamela está lá, a Pamela mora em Portugal, mas, e aí a gente está almoçando, e aí vem aquele papo na mesa. É, o pai gosta mais da Bruna. Eu digo, não, gente. Eu gosto de todos vocês. Não, não. O pai gosta mais da Bruna. Porque a Bruna é o pai da tudo que ela quer. A Bruna entra e pega mesmo, não está nem aí. Né? A Bruna, eu vejo e ela pega. Às vezes eu vejo alguém, não, não vou falar isso não, porque está gravando. Mas ela pega. Ela entra lá em casa. Ela tem a senha da porta. E aí eles dizem, o pai faz tudo que a Bruna quer. O pai ama mais a Bruna. Eu disse, não. Mas por que a Bruna ganha mais do que todo mundo? Eu disse, eu amo todos vocês iguais. É que ela acredita mais. E porque ela acredita mais, ela entra mais. Ela entra mais. Ela sabe que não tem reserva. Se tiver, pode ter uma bronca, duas. Mas daqui a pouco volta tudo normal. Por que, queridos? Porque ela conhece. Ela conhece o seu amor. Ela conhece a forma que ela é amada. E não adianta. Se você está procurando fazer algo para se sentir alguém, é porque você ainda não sabe quem você é. Então, toda essa carga que você recebeu aqui, esses dois dias, nada disso vai funcionar se você não tiver uma identidade saudável. Se você não acordar alegre e dormir satisfeito. Amém? Porque tudo isso é muito bom. Então, às vezes a gente diz assim, quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Você vai ter aquilo e vai se sentir infeliz. Tem coisas que você nada pode satisfazer. E isso é perigoso, porque às vezes em busca dessa felicidade externa, a gente perde o coração. A gente perde as coisas simples. Por exemplo, você já viu pessoas que, por exemplo, ateu? Você já viu um ateu na roça? Dificilmente você vai ver um ateu na roça. Por quê? Porque na roça, ainda tem cachoeira, ainda tem passarinho cantando, ainda tem flor nascendo, ainda se planta cebolinha, salsinha, atrás de casa. Na roça, o homem tem contato com o que Deus criou. As pessoas que não acreditam em Deus, elas estão nas grandes metrópoles. Por quê? Porque elas estão apreciando, contemplando o que o homem criou, não o que Deus criou. Então, às vezes, o meu trabalho aqui, depois de todo mundo ter falado e ter dado o seu melhor, o meu trabalho aqui é vir dizer para você, não perca o seu coração. Se você tiver que perder alguma coisa, perca alguma coisa aqui fora, não aqui dentro. Não perca nada aqui dentro. Não perca o seu lugar em Deus. pode não sobrar nada na sua vida. Você pode ter feito muitos negócios e você ter feito tudo o que você aprendeu e não ter dado certo. Mas se você guardou o seu coração, você ainda tem chance de recomeçar sempre. E a beleza de Deus é que a gente pode recomeçar sempre. Deus que nós servimos é o Deus do recomeço. Amém? Então, o nosso trabalho, o GPC, eu vejo muito disso, é a gestão profunda do ser mesmo. Porque todo mundo que trouxe o seu melhor aqui, que colocou coisas na mesa, que ajudou a você superar, andar em lugares altos do seu negócio, a ideia original de todo mundo aqui, querido, é fazer com que você não perca o seu coração. eu tenho lidado com pessoas que dizem assim, pastor, mas é muito bom ouvir o Senhor. Eu digo, que bom, mas é um desafio. É um desafio. Por quê? Quando o seu coração está alinhado, você começa a atrair problemas. Você já viu? Eu não sei, o cara parece um para-raio. Eu chamo isso de catalisador. Ele é um catalisador. Pastor, esses dias alguém me ligou e disse assim, por quê que eu atraio tanto problema? Eu disse, vai ver, porque você é bom em solucioná-los. Fiquei, sabe, você tem um coração bom para ajudar as pessoas. Porque se você investe em pessoas, Deus vai te dar coisas para servir as pessoas. Agora, se você só investe em coisas, você vai perder as pessoas e as coisas. Porque Deus quer te dar coisas, mas o objetivo de Deus te dar coisas sempre é servir pessoas. por isso, nunca negocie, nunca negocie o seu coração. O senhor falou aqui em provérbios, eu usei esse texto para deixar claro para a gente. Este homem que escreveu provérbios se chama Salomão. Você sabe, Salomão escreveu três livros na Bíblia. Ele escreve Cântico dos Cânticos e quando Salomão escreve Cântico dos Cânticos, ele está na flor da idade, está na morador. e ele fala para a noiva, ele diz, oh, noiva minha, pomba minha, teus joelhos são como uma corça, tuas pernas ele só fala, meu irmão, tem que vigiar. Para ler Cânticos, até tem uma história na igreja engraçada, que uma senhora perguntou para um rapaz, abre a Bíblia e me dá uma palavra, ele abriu, caiu bem naquele texto, teus seios são como o da gazela. Verdade? Isso aconteceu e eu não estou falando, não, eu estava lá, eu vi. E ele começou a falar, teu umbigo, e ele ficou com vergonha, olhou para mim, eu disse, fecha a Bíblia, abre outro texto, abre outro texto, hoje você não está profético, hoje. Então, quando Salomão está jovem, ele escreve para a Tsunami, a mulher que ele amou, e ele escreve para ela. Depois, na maturidade, Salomão escreve provérbios, um livro de sabedoria, dando princípios de sabedoria que a gente usa até hoje. Provérbios é muito bom, você deveria ler provérbios todo dia. Provérbios tem 31 capítulos, leia um por dia, e se o mês só tem 30 dias, você lê dois, capítulos, eu faço isso todo dia. De manhã, leio o provérbio do dia, e escolho um versículo ou dois para ficar meditando naquele dia. E aí, quando ele está na maturidade, ele lê provérbios, mas quando ele está no final da vida, ele escreve, ele escreve Eclesiastes, e ele diz assim, conheci um homem, que aplicou o seu coração em buscar sabedoria. Ele está falando dele mesmo. E ele começa a dizer, mas tudo era vaidade. E ele termina Eclesiastes dizendo assim, a conclusão de tudo é, teme a Deus e aparta-te do mal. Então, querido, vai chegar um dia na sua vida que você vai ter que meditar nessas palavras. Vai chegar um dia na sua vida que você vai ter que meditar nisso. Porque a vida com Deus não é só uma vida de conquista, é uma vida de suporte. é o quanto você suporta. Quem lembra aqui do filme do Rocky Balboa? Lembra? Eu era menino, não faz muito tempo. Nós íamos no cinema, e aí o Rocky apanhava, apanhava, lembra que ele apanhava? Aí apanhava, ele ficava, ele desmaiava assim, quase desmaiava, e ficava vindo aqueles negócios na mente dele. Lembra disso? E aí, de repente, começava a tocar a manziquinha. Daí a gente já fazia assim no cinema, mas pronto, virava, agora ele vai dar um soco, vai derrubar tudo, vai acabar o filme. E aí, uma das frases daquele filme é, você não vence, não é pelo quanto que você bate, mas é o quanto que você suporta apanhar. E essa frase do Rocky está na Bíblia. Um texto diferente, de uma forma diferente. Mas o senhor fala em Isaías 43, ele diz que quando tu passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão, porque eu, o senhor, sou contigo para te guardar. O senhor não está dizendo que talvez você passe. Quem sabe você vai ter essa experiência. Ele está dizendo que você vai passar. E vai ter coisas na sua vida que o seu dinheiro não vai poder fazer por você. Vai ter coisas na sua vida que nenhuma outra pessoa vai poder fazer por você. Você vai ter que ficar só. Entrar no lugar em Deus e dizer, Deus, não deixe eu perder o meu coração. Guarda o teu coração. Amém? Guarda o teu coração. Olha aqui. Obrigado, gente. Quando passares pelas águas, quando passares, vai passar, não tem como não passar. Você vai passar. Eu serei contigo quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, por teu resgate dei o Egito e em teu lugar a Etiópia e Cebá. Está aqui, está bom, porque agora a gente entra em uma outra profecia aqui, então foge do contexto. Queridos, quando você está seguro do que você tem, você tem condição de ajudar as pessoas. Porque a sua vida só faz sentido se você for servir alguém. Isso não tem a ver só com o seu sucesso. Porque Deus não investe no individualismo. Deus investe no indivíduo, mas não no individualismo. E sempre que Deus faz no indivíduo, sempre é para convergir ao coletivo. Tudo que Deus dá a um homem tem a ver com tudo. Se Deus está me dando algumas coisas, certamente é para mim colocar na mesa para os outros. Então, quando Deus começa a me dar algumas coisas, eu sempre pergunto, isso é meu ou isso é nosso? A primeira oração que Jesus ensinou os seus discípulos a orar foi Pai Nosso. Coletividade. Ele coletivizou. Ele disse o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. essa é a mentalidade do céu, querido. A mentalidade do céu sempre foi coletiva. A Bíblia conta uma história em Atos capítulo 3, quando Pedro e João pararam diante de um paralítico e eles não disseram, recebe uma moeda ou pega isso para você, eu vou te ensinar alguma coisa, não, eles disseram, olhe para nós. Quando que eu posso dizer para alguém, olhe para mim? Quando a minha vida sobrepuja o que eu ensino? Quando a minha vida está firmada no Criador? Pedro e João olharam para aquele homem e na porta formosa disseram, olhe para nós, não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós queremos contribuir com você. Quem sabe você tem alguma coisa que alguém precisa, alguém sempre precisa do que Deus dá para nós. Agora, como é que eu vou ajudar uma pessoa quando eu mesmo, quando eu mesmo preciso de ajuda? Então, querido, mais do que o que você vai ganhar, mais do que o que você vai fazer, nós precisamos firmar a nossa identidade no Senhor. Quando a minha identidade é saudável, eu não quero ser outra pessoa, eu não tenho problema com isso. E se eu não tenho problema com isso, eu não vivo de comparação. E se eu não vivo de comparação, eu não vivo de competição. Amém? Você não vive de competição, porque a base da competição é a comparação. Se eu comparar, eu vou competir. E tem coisas, escute bem isso, tem coisas que as pessoas podem fazer melhor do que você, mas tem coisas que elas que elas não podem fazer como você. Por isso que o Senhor diz, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Aí ele começa a falar, guarda o teu pé, guarda as tuas mãos, guarda os teus olhos, guarda a tua mente, mas sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então, nós vivemos uma geração de muita resistência. Eu estive em Brasília essa semana, ministrei lá, e eu até postei uma frase no Instagram, porque todo mundo, toda pessoa que eu falei, a gente está agora em Brasília, a gente está fazendo um café para líderes em Brasília, todo mundo me disse a mesma coisa, Brasília é difícil, Brasília é difícil, o céu de Brasília é de bronze. É de bronze, Reuel? Nós chegamos no auditório, tinha duas mil e quinhentas pessoas, tinha pelo menos mil pastores. Irmãos, nós conseguimos pregar, Reuel? Não. Nós não conseguimos pregar, eu falei no máximo acho que vinte minutos. Eu não sei o que aconteceu, quer dizer, eu sei o que aconteceu. E como eu sei querido, passou uma unção ali, uma coisa tremenda, aquelas pessoas começaram a chorar, correr dentro do auditório, eu olhava para o Reuel e ria, mas que... e eles começaram a vir para frente, e começaram a chorar, eu até apostei, Brasília, teu céu não é de bronze, teu céu é de glória. querido, não existe lugares difíceis, o que existe é lugares sem pessoas que tem a graça e a glória de Deus, porque Deus vai te dar boas ideias sim, mas essas boas ideias precisam estar firmadas num coração justo, num coração íntegro, num coração coletivo, num coração que pensa nos outros, porque não tem... a coisa mais sem graça que tem é comer sozinho, ela não é, sentar numa mesa, você comer sozinho, tem graça comer sozinho, gente? Não tem graça, porque ela já foge do princípio da mesa, porque a mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de conversar, de falar mal dos outros, de comunhão, é lugar de você, passa aqui para mim, pega lá, é gostoso, eu tenho quatro filhos e seis netas, uma filha e duas netas moram em Portugal, mas os outros estão aqui, de vez em quando a gente faz uns almoços lá em casa, um churrasco lá em casa, chama todo mundo, é uma festa, é uma bagunça, vira refrigerante, e eles sujam o sofá de ketchup, levamos dois dias para botar tudo no lugar depois, mas a gente precisa aprender a celebrar, o sofá a gente compra outro, ela não é, um copo que quebra, mas ela é da minha avó, a avó morreu, o importante é que as meninas correndo ali descalço em casa chamando você de bobô, deve ser meio bobo mesmo, mas ela chamou bobô, isso, isso que fica marcado para sempre, as coisas que quebram, que sujam, que rasgam, isso tudo vem depois, querido, o que o senhor quer é mudar o nosso foco, talvez a gente tenha que parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, porque todas essas ideias, eu peguei só a administração deles aqui hoje, mas todas as ideias que vocês ouviram aqui, certamente saiu de dentro de alguém, amém, saiu de dentro de alguém, e alguém teve a capacidade de pensar nos outros e botou para fora, escreveu num papel, se eu estou lendo uma bíblia hoje, é porque alguém quis escrever para as próximas gerações, e é tão tremendo que quando você lê uma coisa assim que destrava algo em você, eu não sei quanto a você, mas eu me emociono, por quê? porque aquilo saiu de um coração, não saiu só de uma ideia, toda boa ideia envolve pessoas, toda boa ideia sai de dentro de pessoas, porque Deus capacitou o homem, imagina, olha para Noé fazendo uma arca, olha para Moisés construindo um tabernáculo, Deus é Deus que gosta de ver seus filhos fluindo, então nós vamos precisar querido, nessa geração, principalmente na nossa geração, num lugar de tanta resistência, de tantas, nós vimos nos telejornais, as corrupções, as coisas terríveis que tem acontecido na nossa política, em todo canto, há tanta resistência, resistência política, resistência eclesiástica, resistência na família, resistência na educação, e nós estamos vivendo no meio dessa resistência, o que é que vai sobressair? é da onde você vai tirar suas ideias, da onde você vai tirar os próximos passos, eu sou um cara que, eu conheço muita gente, hoje a gente viaja bastante, conheço bastante pessoas em vários setores, mas para todos eu tenho a mesma receita, Deus é bom, e Deus é amor, então como será possível, alguém viver fiel, entre pessoas infiéis, será possível viver num lugar onde a corrupção é um sistema, a corrupção é um sistema, e como eu vou me manter nesse lugar limpo, será possível viver numa sociedade em que as pessoas dizem que você tem que mentir, para o seu produto poder sobressair, não, o mundo nunca precisou de tanta dignidade irmãos, de tanta dignidade, de pessoas que dignas do que estão fazendo, o mundo nunca precisou de tanto exemplo, de tanto exemplo, por isso eu me inspiro muito em Samuel, me inspiro muito em Noé, homens que viveram no meio da corrupção, a Bíblia diz que Noé era um apregoeiro de injustiça, no meio da injustiça, ele falava de justiça, eu me baseio muito em Samuel que foi criado na casa de Eli, um sacerdócio totalmente desviado, e a Bíblia diz que ele crescia e se fortalecia diante do Senhor, então o que vai fazer a diferença, não é o que tem mais, não é o que conquista mais, mas é quem está guardando a sua fé, quem está guardando a sua lealdade, quem está guardando o seu coração, quem está guardando a sua vida, e o Senhor tem nos ensinado isso, não tem sido fácil, e é muito simples, gente, é muito simples, hoje o pouco é muito, não é? O maior youtuber, youtuber do Brasil, faz vídeo diário, sem camisa, falando besteira, porque o pouco é muito, às vezes a gente quer deixar algo complexo para que se torne atraente, sabe o que vai se tornar atraente? A simplicidade, a humildade, Jesus falou disso, e eu estou aqui para falar dessa liderança, a liderança de Jesus, Jesus falou disso, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrarei descanso para as vossas almas, Jesus não tinha uma camisa roxa bonita dessa irmão, meu Deus, que camisor neto, só para você relaxar um pouco, isso está muito sério, então tchau, você acha que Jesus não parava assim de conversar, de falar com os discípulos assim, você acha que Jesus era todo sério, de vez em quando tem que não parar, Pedro, arruma esse chinelo aí está torto, eu penso na humanidade de Cristo assim, porque o que me impressiona na Bíblia é a humanidade de Cristo, que Deus quer que a gente seja gente, gente legal, não gente perfeita, gente real, se a gente quer uma real marca, não tem uma real marca melhor do que essa, Jacson, transmita o amor de Deus, em tudo que você faz, você pode ser um vendedor um vendedor de cachorro quente, querido, Deus vai tornar você o maior vendedor de cachorro quente, não é porque a sua salsicha é saborosa, porque o seu pão é novinho, porque o seu molho, não, é porque você é legal, é porque você é alguém vivo, alguém legal, e é gostoso estar com você, e tem gente que vai comer o seu cachorro quente só porque você é legal, você percebe pessoas, você dá atenção para elas, é isso que o mundo precisa, de pessoas legais, a marca real de uma pessoa, é quando ela consegue transmitir o amor de Deus, transmitir a vida de Deus, tem um texto bíblico aqui que eu quero ler com você, abra comigo, vocês vão botar aqui? Vocês são eficientes demais gente, bota aqui para mim então, é Salmo 78, e o verso 72, 72, Salmo 78, e o verso 72, e ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia ou com a habilidade das suas mãos, está falando de Davi, quando Deus levanta Davi para governar, em Israel, a Bíblia diz que Davi governou com a integridade do coração e com a habilidade das mãos, não fala que ele governou só com a habilidade das mãos, mas com a integridade do coração, porque é do seu coração, é do seu coração que Deus tira as suas melhores habilidades, habilidade de amar, habilidade de ser generoso, habilidade de perceber pessoas, talvez eu fale uma coisa aqui que possa contradizer o que talvez você pense, mas nós precisamos muito dos habilidosos, mas nós precisamos investir nos leais, porque nesses dias, no meio de tantas coisas ruins, tantas coisas más, quem vai sobressair não são os habilidosos, são os leais, e Deus vai dar habilidade para os leais, mas você não vai achar que Deus dando lealdade para os habilidosos, porque os leais, eles vão estar sempre lá, os leais não vão deixar você para servir em outro lugar com as suas habilidades, onde eles não precisam ser leais com ninguém, muitas vezes os habilidosos, eles procuram pessoas para servir que eles não precisam ser leais, mas os leais não, e a Bíblia diz que Davi governava com a integridade do seu coração, e com a habilidade das suas mãos, então, o meu trabalho aqui para fechar a experiência marca real, a marca que vai fazer a diferença, a marca que vai fazer a diferença, é o seu coração, quando você deixar essa terra, veja bem, outra pessoa pode fazer o seu serviço, mas o seu coração ninguém pode ter, então, não seja conhecido só pelo seu serviço, seja conhecido pela sua marca real, a sua experiência com Deus vai deixar em você uma marca real de amor, e eu te garanto, tudo aquilo que você fizer, Deus confirmará, porque Deus confirma o trabalho das mãos dos homens e das mulheres leais, amém querido, tudo que nós aprendemos aqui nesses dias, tudo, nós vamos usar tudo, toda ação vai ser bem-vinda, mas com que intenção nós vamos usar, porque o que vai contar, não é a sua ação, mas sim a sua intenção, a sua intenção, por isso que o mundo não é só dos obedientes, é dos leais, aqueles que honram, amém querido, como diz um amigo nosso, Neil Barreto, um pastor também, ele fala uma coisa interessante, ele diz que o ser humano é um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual, ou seja, nós não somos um alienado, nós vivemos no meio de pessoas, eu pego avião toda semana com gente, eu sento do lado de gente, não é, e quando eles me perguntam, o que é que eu faço, eu digo, eu sou pastor, já rasgo um sorriso, porque eu sei que ele já vai me associar a dinheiro, porque essa é uma marca que foi deixada, se eu falasse que eu era um político, ele ia me associar a corrupção, se eu falasse que era um padre, ele ia me associar a pedofilia, porque, porque é uma marca que fica, mas antes que ele fale alguma coisa, eu já falo, eu sou pastor e eu estou indo, mas eu também sou missionário, eu já cerco ele, porque, as pessoas associam você ao que você faz, associam você a má fama, associam você, então nunca espere uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão, infelizmente, a marca de um pastor, o meu carro está com o pneu careca, daí eu peguei o carro do meu irmão, então eu vim para cá de BMW, talvez quem me vê sair de BMW aqui hoje é assim, ó pastor, está roubando a igreja, porque é assim que as pessoas pensam, mas querido, você não é o que as pessoas pensam, porque tem pessoas que suportam ver você comer pão torrado, mas não suportam ver você comendo caviar, suportam ver você de chinelo de dedo, mas não suportam ver você num bom carro, porque as pessoas sempre vão medir você, mas você não é, a sua identidade não está no que as pessoas pensam que você é, a sua identidade está naquilo que você sabe, o que Deus disse para você que você é, e você pode ter, você pode ser, você pode fazer, sem perder o seu coração, porque até o que você faz para Deus, se estiver roubando o seu coração, você tem que parar de fazer, o pastor o senhor já teve que parar já, eu já tive que parar, eu já tive que chamar meus pastores e ora por mim, que eu estou desviando, o senhor parou, parei, fiquei 23, 24 dias sem pregar em casa, chorando, por quê? Porque Deus falou comigo, e Deus me mostrou para mim mesmo, e disse, olha, você está fazendo isso de errado, isso não é certo, você não pode pensar em você agora, você tem que pensar em todos, mas você não é o pastor da igreja, mas eu também sou gente, você está me entendendo gente, você está me entendendo, a marca real, essa é real, você só vai multiplicar semente segundo a sua espécie, se você for real, você vai produzir coisas reais, se você for de plástico, se você for de mentira, se você tiver que mentir para ser aceito, sempre você vai ter que inventar uma nova mentira para ser aceito, porque se as pessoas não suportam a sua realidade, certamente não vão suportar a sua grandeza, ou a sua inferioridade, ou a sua fraqueza, nós somos seres humanos, e é muito legal a gente se reunir dois dias para ouvir tudo o que foi dito aqui, cada um falou dentro da sua capacidade, dentro daquilo que está executando, eu sou um pastor, eu não vou vir falar de negócio, até porque Deus não me chamou para ganhar dinheiro, Deus chamou vocês, Deus me chamou para ganhar vidas com o seu dinheiro, Deus não me chamou, às vezes os irmãos dizem, pastor, você não quer entrar nesse negócio conosco, eu disse, eu não posso, por quê? Porque eu sei fazer, e eu sei que se eu fizer, vai dar certo, e eu vou ganhar dinheiro, e aí? E aí, meu filho, é um problema para mim, para você não, mas por que você não quer ganhar dinheiro? Já pensou se o senhor ganha dinheiro, se o senhor constrói a maior igreja, não, quem constrói a maior igreja é Deus, se ele quiser fazer, ele vai fazer, eu fui chamado, para fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, esse é o meu chamado, fazer você olhar para você, fazer você se ver, mostrar um espelho para você, esse é o meu chamado, então, mas por que o senhor não pode fazer um negocinho, nem um negocinho, não dá, porque se eu fizer, eu vou ganhar dinheiro, eu sei ganhar, eu sei como faz, às vezes a gente dá conselho para os irmãos, eles chegam para a gente e dizem assim, pastor, eu precisava de uma palavra para resolver isso, o que o senhor acha? Eu digo, faz, como? Deus está me falando que você vai fazer e vai se dar muito bem, e ele acredita e vai lá e dá certo, eu disse, Deus, por que o senhor não deu esse dinheiro para mim? O senhor dá a ideia para me dar para os outros, as pessoas vêm e dizem, pastor, ora por mim, para me fechar esse negócio, eu estou orando no meio da oração, digo, para, para tudo, Deus vai te dar esse negócio, ou Deus não vai te dar, eu fui jantar na casa de um irmão uma vez, faz uns anos atrás, ele disse, pastor, eu fiz um consórcio de uma carreta, assim, assim, lembra isso e aquilo, o que o senhor acha? Irmãos, quando ele falou, naquela mesa a gente estava sentado, foi tomado da glória de Deus, eu comecei a chorar, eu disse, você vai ganhar, ele disse, não, é um consórcio fechado de trezentas pessoas, eu só comprei uma cota só, eu digo, mas você vai ganhar, ele disse, o pastor não me assusta, você não está pedindo para me orar, eu estou falando, você vai ganhar, na semana seguinte, ele ganhou uma carreta, ele me chamou lá e me deu o carro dele de oferta, e eu saí com o carro dele, o Monza, quem lembra do Monza, gente? Meu Deus, aquilo é que era carro, Jesus, o primeiro carro que a gente teve que levantou o vidro sozinho com o botãozinho, lembra? Era uma novidade, eu parava na senhora, ele baixava e levantava só para todo mundo ver que eu tinha o Monza, eu fui o precoçor do Monza aqui, irmão, então é isso, agora tudo isso é possível, nós podemos fazer isso, você está cheio de informações, você recebeu várias informações, você anotou, você filmou, você foi mexido, você está com ideias novas, você vai sair daqui hoje pensando, cara, eu vou fazer isso quando eu chegar lá, quando eu chegar eu vou mexer nisso, você já pensou em agregar umas pessoas, em demitir outras? Você está pensando aqui, mas tudo isso que você vai fazer tem que estar firmado num coração, por isso a minha oração é, Senhor, me dá um coração igual o teu, coração justo, uma lealdade de coração, então eu vou ter uma habilidade nas mãos, eu quero encerrar querido, falando de uma coisa chamada nobreza, põe aqui para mim, põe aqui para mim, Isaías 32, de 7, 7 a 8, 7 e 8, Isaías 32, 7 e 8, também as maquinações dos fraudulentos são más, ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre fala o que é reto, mas o nobre projeta coisas nobres e nas coisas nobres persistirá, algumas traduções dizem perseverar, perseverar, o nobre projeta coisas nobres, tem uma nobreza querido no seu coração que foi Deus quem deu, e é esse lugar que a gente precisa achar, essa retidão, essa retidão na negociação, essa retidão no falar, a Bíblia diz assim, seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, o que é isso? O sim da boca, quando você diz sim, seja o sim do coração, o não da boca, seja o não do coração, você não pode dizer sim aqui, para agradar a pessoa e dizer não aqui dentro, se as suas intenções não estão de acordo com as suas atitudes, o que você faz não perdurará, não subsistirá, não perseverará, perseverará, não vai perseverar, por quê? porque se eu tenho que enganar, se eu tenho que mentir, então eu não sou nobre, eu sou, eu sou alguém que, a lei do Gerson, tem que levar vantagem em tudo, não importa quem sofra o dano, eu preciso levar vantagem em tudo, e ainda depois saio cantando vantagem ainda, que eu ganhei, consegui enganar a pessoa, consegui fazer, sai a esperteza, e o nobre não faz isso, o nobre se tiver que perder, ele perde, se tiver que perder, ele perde, o Henrique falou aqui da Puma, que aquele corredor, tirou a marca dele, por quê? porque colocou em risco a empresa, colocou em risco a vida dele, então isso é nobreza para mim, para mim isso é nobreza, ou seja, você não coloca em risco, o que você está fazendo para se manter no alto, às vezes, eu já tive que tomar decisões assim, de ter que abortar alguma coisa, para que, para que todos nós não perdêssemos, eu já tive que fazer coisas por todos nós, mas isso é gostoso, porque você vai dormir em paz, amém? você não vai dormir com a sensação que enganou, que roubou, que mentiu, que foi fraudulento, que maquinou o mal, não, você foi nobre, a sua ação é de nobreza, amém? e o Brasil, irmãos, nós nunca precisamos tanto de homens nobres, como nós precisamos agora, porque uma chave está virando, amém? uma chave está virando, eu vou falar para você, se você quiser crer, creia, se você não quiser crer, não precisa, vai acontecer do mesmo jeito, porque quando Deus quer fazer, Ele não precisa nem da nossa fé, uma chave nessa nação virou, e quem tiver fazendo a coisa certa, com o coração correto, querido, vai arrebentar, vocês vão ver as riquezas mudando de mão, vocês vão ver autoridades mudando de mão, vocês vão ver os nobres projetando as coisas nobres e por nobres atos perseverando, vocês vão ver, e não sou eu que estou falando, porque, então essa é a proposta da experiência GPC, e a proposta não é ensinar você a ganhar dinheiro, não precisa, porque se você for nobre, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, o que a gente faz é ajudar você a fazer o omelete, sem mudar a essência do ovo, ovo é o ovo, amém, e eu preciso voltar para a ideia original, então todas as coisas que eu fizer de fora, não pode tirar a essência real, a essência original de Deus, Deus me criou para louvor da sua glória, Deus me criou para representá-lo, Deus me criou para dar continuidade, amém querido, o último texto que eu quero ler com você para a gente ir embora, quem vai pagar o sushi hoje? Jackson? estou pronto, bota aqui Hebreus capítulo 11 versículo 32 vocês nem trataram a minha foto irmão, olha, vocês podiam ter tratado essas coisas aqui, é a marca real, não é? se não trataram a minha foto irmão, podia dar uma esticada assim, uma coisa, esse texto que eu vou ler, ele fala dos heróis da fé, que a Bíblia chama de galeria dos heróis da fé, a Bíblia não, os pregadores, a Bíblia chama de heróis da fé, mas eu vou ler com você, esse texto Hebreus capítulo 11 32 diz assim, e que mais direi pois, faltará tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões, foram apedrejados e tentados foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, só vou ler até aqui, aqui fala dos heróis da fé, a Bíblia diz que eles venceram, agora perceba uma coisa, uns venceram fechando a boca de leões, outros venceram sendo devorados pelos leões, uns venceram apagando a força do fogo, outros venceram queimados em uma fogueira, uns venceram vencendo sobre os reinos, outros venceram sendo cerrados no meio, a pergunta é quem venceu? quem venceu? todos, porque para Deus a concepção de vencer não é só quem conquista, é quem suporta e não perde a fé, quem cumpre a carreira e guarda a fé, quando chegar no final da sua vida, o que é que você tem guardado? o que é que sobrou dos negócios que você fez, das coisas que você criou, das pessoas que você ativou, das viagens que você fez, das famílias que você ajudou, na realidade o que é que sobrou com você? tinha um homem que ele sobrou nada para ele, ele ficou, morreu numa prisão em Roma, chamado Paulo, o famoso apóstolo Paulo, em algumas religiões o São Paulo, não sobrou nada para ele, nada, mas em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 ele diz, eu acabei a carreira e guardei a fé, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé, de tudo que você conquistou, de tudo que você recebeu aqui, certamente, se você colocar em prática tudo que você recebeu aqui, querido, sai de baixo, você vai prosperar muito, você vai crescer muito, vai ampliar o seu campo de visão, vai desenvolver a sua capacidade, tudo isso vai ser muito importante, mas no final, um dia você vai deixar essa terra, e tudo que você desenvolveu, tudo que você agregou, tudo que você adquiriu, nada vai poder acompanhar você, a única coisa que vai te acompanhar, é o que você guardou, as intenções com que você fez tudo que fez, as intenções com que você tocou todas as pessoas que tocou, até para ser generoso para alguém, eu posso estar fazendo, mas com uma segunda intenção, que não haja missão oculta no nosso coração, que as pessoas possam saber que estão fazendo negócios com pessoas que têm um coração justo, Paulo não disse, olha, eu viajei o mundo, conquistei muitas coisas, eu fiz muitas viagens missionárias, eu escrevi muitas cartas, não, ele disse, eu guardei a fé, amém, dê um aplauso a Jesus, foi muito bom poder compartilhar com você, eu espero, eu espero que a gente se encontre nos planos de Deus, amém, então, Deus vai te dar autoridade, vai te dar sabedoria, tudo que você recebeu aqui nesses dias, vai agregar muito, mas saiba de uma coisa, o que vai valer a pena é o que você guardou, amém, espero que a gente se encontre nos planos de Deus, porque o melhor lugar para encontrar as pessoas é nos planos de Deus, amém, porque o que é feito nos planos de Deus permanece, foi um prazer servirmos na mesa do Senhor, feche seus olhos, tudo o que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo o que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo o bem maior, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, o poder político, o poder religioso, o poder financeiro, sempre deu capacidade para homens governar sobre outros homens, mas o que Jesus quer ensinar para a gente, não é governar sobre outros homens, é servir para os os outros homens, e só tem uma forma disso acontecer, tendo um coração remido, um coração glorificado por Jesus, que o Senhor encharque o nosso coração de amor, que o nosso coração seja íntegro e as nossas mãos hábeis, foi um prazer, Deus abençoe, Jackson. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe,